Pra Deus, velho, velho Não é uma atitude correta Me diga, profeta, onde está a sua fé? Você é vencedor, você não é vencido É um profeta ungido desde que nasceu Me diz quem é a carne e quem é Jezabel Quem é o seu exército contra o seu Deus Peça chuva aí que vou fazer chover Levanta a mão pro céu, o fogo vai descer Ele age hoje, eu quero te usar de novo Abra sua boca e fala com seu povo Vai profetizando, vai determinando Vai entregando a benção para os sete mil Profetiza é pura, benção de milagres Grandes maravilhas que ninguém já viu Profetiza e veja o gigante caindo As portas se abrindo no poder da unção Vai profetizando, vai determinando E a vitória é sua e do seu irmão É aquilo ali É aquilo ali É aquilo ali É aquilo ali